Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, dá um close aí, dá o like. Estou aqui no shopping, como umas amigas minhas. Eu também me senti muito pelada. Vamos sair. Dá um oi, miga. Gente, pra quem não sabe, é minha mamãe trans, minha madrinha. Então, vamos dar uma voltinha aqui, dar um closinho, pagar uma conta, né? Pagar boleto. Pagar boleto. Ninguém merece. E é isso. Daqui a pouco, a gente vai mostrar pagamento da conta, né? Porque ninguém merece, né? É uma coisa que sempre acontece no dia a dia. E é isso. Vida difícil das blogueiras. Eu não sei. Gente, eu tenho muita vergonha. Minha amiga, ela tem vergonha, sabe? Ai, gente, eu não sei por quê. Tem que mostrar. Foi aqui, nesse lugar, onde eu fui expulsa de um banheiro uma vez. Então, morta. Mas é isso. Ai, tô aqui esperando a minha amiga pagar a conta, né? Ai, que demora. A gente tá aparecendo aquelas pessoas na fila preferencial. Mas estamos prestes a morrer. Porque, gente, que demora. Só pra pagar uma conta. É o fim do mundo, é o fim do mundo. É o fim do mundo, sério mesmo. Vamos ver quantos anos eu vou sair daqui em 2021. Tadinha. Só não mostro ela lá, porque tem mais gente. Eu não quero usar as imagens das pessoas. Porque vai que eu sou processada. Bom, gente, eu dei uma voltinha. Foi rápido, viemos pagar uma conta, né, mana? Sim. Ela não quer aparecer. Mas é isso. Beijo, seguidoras da Cleo. Amo vocês. Beijo. Tá, querida. Dá like no vídeo dela. Se inscreva no canal. E mais pra frente vocês vão me conhecer. Curte, compartilha. Curte, compartilha. Tá bom? É isso aí. Indica pras amigas. Tá? Porque eu nunca precisei. Nunca precisamos. Beijos.